Eu sou solteiro mesmo e ninguém se mete Namorar virou coisa de boa, pra quem pega um é seu pós-T7 Eu sou solteiro mesmo e ninguém se mete Namorar virou coisa de boa, pra quem pega um é seu pós-T7 Já consegui! Todo mundo amando, noivando, quase casando Já foram as ideias, o povo tá pirando Já foram as ideias, o povo tá pirando Namorar virou coisa de boa, pra quem pega um é seu pós-T7 Sete milhões de pessoas do mundo e você só com o mar Eu já tô revoltado, eu te amo, porra nenhuma Eu sou solteiro mesmo e ninguém se mete Namorar virou coisa de boa, pra quem pega um é seu pós-T7 Namorar virou coisa de boa, pra quem pega um é seu pós-T7 Todo mundo amando, noivando, quase casando Só foram as ideias, o povo tá pirando Só foram as ideias, o povo tá pirando Se amarra é do slac, se apaixona é do slac, mexe bilhões de pessoas do mundo e você só com o mar Eu já tô revoltado, eu te amo Namorar virou coisa de boa, pra quem pega um é seu pós-T7 Namorar virou coisa de boa, pra quem pega um é seu pós-T7 Namorar virou coisa de boa, pra quem pega um é seu pós-T7 Namorar virou coisa de boa, pra quem pega um é seu pós-T7 Namorar virou coisa de boa, pra quem pega um é seu pós-T7 Namorar virou coisa de boa, pra quem pega um é seu pós-T7 Namorar virou coisa de boa, pra quem pega um é seu pós-T7 É meu prefeito Anderson, meu irmão